Hum, o mundo das celebridades algumas vezes engana os fãs, como assim? Muita gente é o que não parece ser, muita gente tem humildade, muita gente não tem, e aí a gente fica na dúvida. Nesse vídeo você vai conhecer 26 celebridades que tem fama, isso mesmo, fama de humildes, então curte esse vídeo, comenta, compartilha, que seu bloco social Celebridades Humildes está começando. Oi gente, deixa eu começar com um pedido, curte esse vídeo para que outras pessoas também possam não se enganar com celebridades que não são humildes, bom, essas aqui são, deixa eu começar por Angelina Jolie, além de apoiar várias causas humanitárias na África, nos Estados Unidos, ela é tida como muito simpática, adora tirar fotos e adora dar autógrafos sempre com um sorrisão no rosto. A Anne Hathaway é uma das atrizes americanas que mais ganharam dinheiro nesse século, mesmo assim ela prefere atender todo mundo com carinho, tira foto, dá autógrafo e anda de metrô lá nos Estados Unidos, coisa que nem todo mundo, todo famoso aqui no Brasil faz. O Bill Murray, apesar de super conhecido, vários filmes, os caça-fantasmas, ele é sempre visto no meio da multidão. Bom, o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, apoia várias causas humanitárias e deteste essa coisa de roupa de marca, com ele é simplicidade. O Brad Pitt, apoia várias causas humildes nos Estados Unidos, adora tirar fotos e autógrafos também. O Clint Eastwood, que é sempre visto como machão lá no cinema americano, não deixa ninguém de fora quando o assunto é tirar foto e dar autógrafos. O Eli Raul, famoso pelo filme O Senhor dos Anéis, é tido como uma das celebridades mais simpáticas de Hollywood, não é pra todo mundo. Fátima Bernardes é uma das mais humildes aqui no Brasil. Você duvida? Não duvida? Deixa eu te contar algumas histórias. Bom, no Carnaval de Olinda, ela é sempre vista ao lado do namorado, lá curtindo o carnaval no meio do povão, isso mesmo. Com ela, não tem essa coisa de carnaval, de super luxo. Ela quer estar metida com o povão. Veja esse caso da Fátima Bernardes. Agora é interessante, se você precisa de alguma coisa, o garçom tá pronto pra te ajudar. É impressionante como você ser bem tratado influencia na sua refeição. Meu Deus, não fique com vergonha. Sabe o que aconteceu? Olha, nós vamos dar o meu lugar aqui pra você sentar. Senta aqui. Atitude digna de aplausos. Aplausos também para George Clooney, um dos atores mais famosos de Hollywood. Apoia causas humanitárias, tira foto e não nega autógrafo a ninguém. Sempre sorridente. Quem também tá sempre feliz é nossa mãinha, rainha da Bahia, Ivete Sangalo. Super famosa por sua humildade. Deixa eu te contar uma. Nos seus aniversários, bom, ela recebe os fãs na portaria do seu prédio e faz um show exclusivo. Dizem que tem até bolo. E quando ela quer gravar alguma coisa, vai pras comunidades de Salvador. Jennifer Larrison, uma das mulheres que também ganharam muito dinheiro nesse século no cinema, não deixa ninguém de fora quando o assunto é foto e autógrafo. John Travolta também é a mesma coisa. Dizem que ele só gosta de papéis humildes no cinema porque é um reflexo de sua vida pessoal. O cara é humilde. O John Depp, apesar de ser muito rico, faz muita campanha pra hospitais americanos e também sempre se fantasia lá de piratas do Caribe e visita hospitais americanos e também na Europa. O cara é super querido, não nega autógrafo e não nega foto pra ninguém. O John Bon Jovi, um dos maiores cantores do mundo, tem uma instituição que cuida de pessoas carentes. Além disso, adora tirar foto, adora ver pessoas. A próxima rainha da Inglaterra, a Kate Middleton, detesta roupas de marca. Ela, apesar de quase rainha, é sempre vista em público, comprando coisas em lojas simples pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Europa. Simplicidade pra uma rainha é excelente. O Keanu Reeves, um dos galãs de Hollywood, é sempre visto no metrô, apoia causas humanitárias e muita gente diz que ele é super simpático quando o assunto é tirar foto, é dar autógrafo, é dar atenção pra todo mundo. Apoia várias causas humanitárias no Brasil, nos Estados Unidos, na África, mundo afora. Esse eu fico orgulhoso. E você, o que é que acha? Pode ou não pode uma celebridade andar de metrô? Lady Gaga, apesar de pertencer a uma família riquíssima lá de Nova York, é sempre vista com pessoas humildes, apoia causas humanitárias, quando veio ao Brasil, veio jogar bola numa favela carioca. Pode ou não pode ser humilde como a Lady Gaga? Bom, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, detesta roupas de marca, roupas de luxo. Quando foi casar, foi um terninho básico com a mulher, uma festinha em casa. Ele poderia contratar qualquer buffet do mundo, qualquer castelo do mundo pra realizar seu casamento, mas fez no quintal de casa. Matt Damon, bonitão, não deixa ninguém de fora, dá autógrafo, tira fotos e é tido como sempre simpático em qualquer filme que faça. O Papa Francisco rejeitou todas as regalias luxuosas de papas do passado. O cara é tido como um dos papas mais simples da história. Robert Downey Jr., o homem de ferro, bom, visita hospitais, leva crianças carentes pra sua casa pra assistir filmes e curtir a vida. Ele diz que quer dar a várias crianças muito do que ele não teve na sua infância. É tido como muito simpático. O Darwin Johnson, o The Rock, é tido como um dos caras mais simpáticos do cinema americano. Dá sempre autógrafo, tira foto e adora abraçar as pessoas. Tom Cruise, deixa eu te contar uma história. Em 1996, ele viu um acidente em Los Angeles com uma brasileira. Ele foi lá, socorreu a pessoa, pagou toda a conta do hospital e só a deixou de lado quando ela estava completamente recuperada. Bom, esse é um cara, é um grande exemplo. Will Smith é tido como um dos melhores atores quando o assunto é simpatia. Tira foto, adora dar autógrafo e todo mundo quer fazer filme com ele. Xuxa Meneghel, uma das mulheres mais ricas do Brasil, dirige seu próprio carro, não frequenta rodas de diretores, donos de TV. Diz que ela gosta mesmo de estar em casa, curtindo a paz, curtindo a tranquilidade e sempre que pode, tira foto com os fãs em qualquer que seja o local. Bom, mas aquele que ganha de todo mundo é Zeca Pagodinho, um dos maiores cantores brasileiros. É sempre visto no subúrbio, em qualquer lugar no Rio de Janeiro, tirando foto com qualquer que seja a pessoa, tomando sua cervejinha de leve. Zeca Pagodinho é aquele cara que a gente tem que chamar de humilde. Olha ele pegando um ônibus no Rio de Janeiro, olha ele sem camisa, curtindo todo mundo adoidado. Quando crescer, eu quero ser como o Zeca Pagodinho. E aí, me conta assuntos, outras celebridades do Brasil e do mundo que também são humildes? Eu quero saber pra gente fazer um novo vídeo. Curte, comenta, placa social.